A sociedade civil considera o governo e a evidência forte para a Bolsa Rugby. A sociedade civil considera o governo e a evidência forte para a Bolsa Rugby. A sociedade civil considera o governo e a evidência forte para a Bolsa Rugby. Também, o governo foi recolhido dados quando o estudante siraneiro beneficia a Bolsa Refere ou avalia o valor do estudante siraneiro durante o estudo. A sociedade civil considera o governo e a evidência forte para a Bolsa Rugby. A sociedade civil considera o governo e a evidência forte para a Bolsa Rugby. A sociedade civil considera o governo e a evidência forte para a Bolsa Rugby. Mai bem, a mandato nono governo, Bolsa Rugby, latama e orçamento zero ao Estado. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.